Bom dia, meu nome é Cíntia, eu sou analista comercial e moro em Curitiba. Eu estou concluindo hoje o curso especial de desenvolvimento da mediunidade e sensitividade aqui no Sol Nossa Senhora da Conceição. Eu posso dizer que eu cheguei aqui um pouco cansada, eu estava na verdade esgotada mesmo de muita coisa que estava acontecendo lá fora. Esse curso é incrível, é incrível realmente, ele é um presente que você pode dar para você, é um presente que você leva dentro do teu coração para o resto da vida, dentro de uma simplicidade, de uma seriedade tão forte, são coisas que eu vou carregar dentro de mim para o resto da vida, realmente. Eu não sei, é como se fosse um treinamento Jedi, muito bem feito, é uma coisa que você aprende a desenvolver as tuas capacidades e a entender quem você estava cansada das coisas e por que você estava cansada daquilo que você mesmo estava criando, assim, então você realmente aprende, você vivencia a espiritualidade de verdade, na prática mesmo, assim, é incrível, é incrível. Assim, se você tem, sente a vontade de viver a espiritualidade, se você sente que você é muito mais do que o que te disseram que você é, venha para cá, você vai ser muito bem recebido, é uma casa de amor e de luz, realmente, e é um presente mesmo.